o cérebro tecido cerebral não sente dor inclusive tem cirurgias, neurocirurgias que você faz com a pessoa acordada então algumas cirurgias de tumor, por exemplo você vai tirar o tumor, você quer tentar tirar aquele tumor preservando algumas funções, então você tem uma área do cérebro que controla a mão por exemplo, então você vai tirar esse tumor e você vai testando ali e vai ver se você começa a causar um déficit ali na região da mão, por exemplo você tenta segurar, diminui a área que você vai ter que tirar do tumor pra preservar aquela função, e aí a pessoa tem que estar acordada pra isso, e de fato ela não sente dor, porque pra você sentir dor, você tem que ter alguma célula que capte aquilo ou seja, tem que ter uma terminação nervosa e aí a gente tem vários tipos diferentes que vão transmitir informações sensitivas, o cérebro é onde essas informações sensitivas estão chegando mas se elas estão chegando aqui, de fato elas não vão ser captadas ali, mas existe um detalhe o cérebro não é só cérebro o cérebro tem vasos sanguíneos o cérebro tem estruturas que protegem ele em volta que a gente chama de meninges o cérebro tem o crânio em volta e todas essas estruturas que eu tô te falando elas também são inervadas e elas têm terminações nervosas então o que dói na enxaqueca não é o cérebro, são os vasos são as meninges é toda essa estrutura pericerebral, essa estrutura que fica em volta do cérebro então vou te dar um exemplo comum, assim você pergunta a uma pessoa que tá numa crise de enxaqueca muitas delas falam que elas sentem que tem um vaso ali que tá pulsando e elas acham que o vaso vai explodir eu juro pra você que tem um vaso e ele vai explodir na minha cabeça aí eu já vi muito médico falando não, não é, não sei o que não cara, você tem esse vaso esse vaso tá lá só que não vai explodir não fica tranquilo porque eu também tenho esse vaso e vou te falar mais nesse momento esse vaso está pulsando tanto quanto na sua crise de enxaqueca só que tem uma diferença nesse momento você não tá sentindo ele pulsar porque o que tá mudando não é a pulsação do vaso mas são as terminações que estão sentindo as terminações ficam extremamente sensíveis durante a crise de enxaqueca então você tem um nervo em especial que é o principal nervo envolvido na enxaqueca que a gente chama de nervo trigêmeo esse nervo fica tão ativado que sensações que não deveriam ser fortes o bastante nem pra chegar na nossa consciência como o pulsar de uma artéria que é natural porque elas representam nada mais do que a pulsação que você tem aqui saindo do coração então o coração pulsa as artérias vão pulsar também isso passa pra frente sobe do coração inclusive pras artérias cerebrais só que a gente não sente isso eu não tô sentindo isso agora porque eu não tô em crise de enxaqueca mas se eu tivesse em crise eu ia começar a sentir mesmo aquela pulsação você vai sentindo aquilo isso é tão doido que algumas pessoas têm depois da crise geralmente quando a crise passa elas ficam com o lado do rosto que geralmente a enxaqueca ela dá uma dor porque é de um lado só nem sempre mas geralmente e se você pergunta qual lado foi o lado da sua dor por exemplo eu que tenho enxaqueca a minha geralmente é aqui na direita esse lado daqui ele fica mais sensível então você toca e pode sentir dor só de tocar se a crise for muito longa porque sensibilizou tanto o nervo tá tão ativado que um toque um estímulo não doloroso passa a ser interpretado como um estímulo doloroso a gente chama isso de alodínia isso parece meio poxa tá mas e daí o que muda o que muda que tem gente que não consegue dormir com a cabeça desse lado de tão dolorosa ela encosta o travesseiro e sente dor olha o nível que a gente chega então de tanto é a sensibilização a sensibilização e a dor nos fundos dos olhos ela também é? é cara lógico que tem um monte de coisa que causa dor no fundo do olho tipo glaucoma glaucoma causa dor no fundo do olho então a gente tem que tomar esse cuidado mas por exemplo a gente esse nervo que eu te falei o trigêmeo ele vai pra algumas regiões específicas então ele faz a enervação da face faz a enervação dos olhos faz a enervação dos vasos sanguíneos dentro do cérebro faz a enervação das meninges que são uma espécie de camada de proteção que tem em volta do cérebro como se fosse uma membrana pensa na membrana de quando o bebê nasce que ele sai protegido naquela membrana da placenta é mais ou menos a mesma coisa só que pro nosso cérebro do mesmo jeito que você tem a placenta que protege o bebê e acumula líquido em volta pra quando se a mulher sofre algum trauma na barriga aquilo não afetar o bebê e remédio ou várias coisas não passam ali então ela protege tem uma que a gente chama de barreira placentária o cérebro também tem isso em volta você tem as meninges em volta entre as meninges e o cérebro você também tem um líquido que a gente chama de líquor que causa uma proteção mecânica pra quando você chacoalha a cabeça em volta disso você também tem um filtro você também tem uma barreira que a gente chama de barreira hêmatoencefálica ou seja, barreira hêmato sangue encefálica a região do sistema nervoso ali do cérebro uma barreira de sangue isso desculpa barreira de sangue uma barreira de sangue não é de sangue ela é feita por células que tem um prolongamento que forma como se fossem pezinhos em volta dos vasos sanguíneos então o sangue ele não consegue passar direto pro cérebro essas células formam como se fosse um filtro e é muito comum o nosso cérebro nosso corpo ter um monte de filtro parecido com isso no rim, por exemplo tem um filtro parecido onde você tem células que formam uma membrana uma barreira e você não consegue atravessar aquilo com tudo mas no rim ela é feita pra filtrar e fazer o serviço contrário pra tirar as impurezas e aí ela joga junto com a urina pra quando você faz xixi no cérebro no cérebro isso te protege contra imagina se você tivesse uma pneumonia e aí você tem uma bactéria que passou pro teu sangue passa pro sangue e vai pro corpo inteiro aí vai que esse corpo inteiro significa cérebro então você tem que ter uma estrutura pra te proteger tanto é que quando dá ruim você tem o que? uma meningite a meningite parece ser uma doença fatal né se você não cuidar há tempo né a meningite é uma doença a meningite bacteriana é fatal praticamente 100% dos casos se você não entrar com antibiótico se você não entrar com antibiótico nas primeiras 24 horas já era uma parada assim bem forte mesmo né não vou dizer que nas primeiras 24 horas não tem mais o que fazer você tem a gente pega alguns casos mas assim normalmente ela é hiperaguda então se você atrasa de modo geral doenças como meningite e sepsis a primeira hora é muito importante né então as primeiras 24 horas então nem se fala se a primeira hora é muito importante as primeiras 24 horas as coisas podem estar acontecendo ali né já tem então você tem que proteger aquela estrutura né que é uma estrutura mais nobre que a gente tem né sim o cérebro com certeza então Alexandre vamos lá com relação a enxaqueca né que é um dos temas que a gente vai abordar aqui eu entendi bastante entendi melhor a questão da enxaqueca como é que ela funciona e e aí eu pergunto pra você por exemplo o que diferencia uma dor de cabeça comum de uma enxaqueca e a enxaqueca ela é feita em crise ou você pode ter uma enxaqueca uma vez a cada 3 anos assim como é que você distingue então a gente tem hoje mais ou menos umas 200 dores de cabeça descritas 200 tipos diferentes por exemplo você bebeu água agora você já bebeu alguma vez algo muito gelado e gelou o cérebro gelou existe essa dor de cabeça o brain freeze ela existe ela tá lá descrita é um exemplo a dor de cabeça da meningite também tá lá também tá lá descrita a dor de cabeça dos tumores cerebrais tá lá descrita e você tem aquelas que a gente chama de primárias que são aquelas onde a dor de cabeça é meio que a própria doença e não tá sendo causada por outra coisa enxaqueca é um exemplo de uma das que a gente chama de primárias não é a mais comum ela é a que tem a melhor combinação entre ser comum e atrapalhar a tua vida então ela é comum bastante pra muita gente ter e atrapalha a vida bastante pra muita gente procurar o médico a mais comum que existe a gente chama de cefaleia tensional a gente sabe que a enxaqueca tem uma prevalência no mundo de 15% mais ou menos mas Brasil Brasilzão a gente aqui bate no peito que aqui Brasilzão é campeão 35% aqui a gente não é o país mais ansioso do mundo a gente é o país mais ansioso e mais enxaquecoso do mundo olha só que beleza caraca bicho 35% das pessoas do Brasil tem crise dentro dos brasileiros exatamente cara é muita gente eu acho que eu acho que tem crise de enxaqueca cara na moral super escassadas cara a cada 3 anos velho pode acontecer por que que eu sei porque cara dor de cabeça eu sinto ali eu tomo uma neosaldina ou qualquer um dessas aspirinas aí pô deu meia hora ali eu tô de boa eu vou durmo um pouquinho eu acordo melhor tem a tal da enxaqueca alcoólica né você toma um pouquinho mais ou toma uma uma bebida mais forte ali você fica um pouquinho com a cabeça dolorida e tal agora enxaqueca brother eu sei que que é enxaqueca enxaqueca é um negócio assim que acabou eu não raciocino nada eu não penso eu não sei nem meu nome tá ligado é um negócio que me derruba mesmo mas eu tenho isso muito raramente né e aí por exemplo no Brasil é considerado uma pandemia assim o que que como que você entra numa estatística de 35% isso aí são crises anuais ou crises mensais frequentes diagnóstico diagnóstico assim ó nesse ano no Brasil quantas pessoas tiveram enxaqueca em algum momento da vida entendeu não leva em consideração a frequência porque você pode pra gente dar o diagnóstico de enxaqueca é lógico que eu preciso fazer um monte de coisa mas uma delas é ter pelo menos cinco crises e cinco crises na vida na vida pode ter sido uma crise com 10 anos uma crise com 18 20 30 enfim você tem que ter cinco crises é lógico que quando elas são muito espaçadas começa a ficar até difícil né você nem lembra que você teve aquilo mas hoje em dia existe um conceito que é algo bem novo assim que a gente entende que enxaqueca é uma doença chamada de cronobiológica ou seja de tempos em tempos o seu cérebro entra naquela via de produzir um mecanismo de dor um pouco inexplicado e tem pessoas que tem essas crises em frequências diferentes você pode ter uma a cada três anos por exemplo existe uma dor de cabeça que é considerada a pior dor que existe que o ser humano pode ter é a pior dor de cabeça tem gente que diz que é a pior que existe que ela é chamada de cefaleia suicida que basicamente é um termo nada amigável pra dizer dor de cabeça que faz você querer se matar e o nome dela na verdade chama cefaleia salvas e a salvas ela tem um fenômeno extremamente cronobiológico geralmente as pessoas tem duas crises ou periodozinhos assim clusters assim de várias crises seguidas no ano e geralmente nas mesmas estações do ano além disso sabe é extremamente marcado geralmente vem seis meses depois a gente chama de salvas episódica então você vai ter isso extremamente bem marcado isso é muito já conhecido pra cefaleia salvas e a gente começou a ver isso pra enxaqueca isso começou faz pouco tempo que estão saindo alguns trabalhos e tal e o grande lance hoje eu acho que do tratamento da enxaqueca é óbvio é tornar as crises mais leves né de forma que elas passem a responder algum medicamento porque quando a crise é muito 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 forte não há remédio que faça aquilo parar não há remédio ela vai durar o que ela geralmente dura que é de quatro horas a três dias então imagina três dias com essa dor que você falou que é incapacitante é um absurdo